Olá pessoal, esse é o Papo de Boto, podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos iniciando nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais e interessantes e com a proposta de trazer informações acessíveis para todos. Olá a todos os ouvintes da Transmar FM. Nesse Papo de Boto, iremos falar sobre os programas extracurriculares que são desenvolvidos aqui dentro do projeto Boto Cinza. Temos três programas que são realizados no contraturno das aulas escolares aqui das escolas de Cananeia. O programa Jovem Pesquisador, o programa Boto em Sena e a Escola Náutica Marapé. Quer saber mais sobre esses programas do nosso projeto? Convidamos a Dayana Bezerra Proença, nossa coordenadora de educação ambiental, para falar sobre o que seriam esses programas extracurriculares. Desde o início das atividades de pesquisa do IPEC, existem também as ações de educação ambiental e cultura. Porém, na época, elas eram realizadas de maneira mais pontual aqui em Cananeia. Muitas vezes em datas comemorativas, como Semana do Meio Ambiente e a tradicional Festa do Mar. Mas, com o passar dos anos, o Instituto conseguiu aumentar essas ações que são realizadas com os estudantes e a criação do programa Jovem Pesquisador foi a primeira iniciativa para desenvolver algumas atividades no contraturno escolar e de forma mais contínua, com encontros semanais. E a gente conseguiu até proporcionar para esses estudantes uma bolsa de estudos. Então, ao longo dos anos, o IPEC conseguiu ampliar essas ações, tanto na área de pesquisa, quanto nessas atividades em prol da comunidade. E, nesse contexto, Sil, no último edital que a gente aprovou, a gente deu mais um passinho e outros dois programas foram criados, com essa ideia ainda de fortalecer as ações que a gente faz com o público jovem e no contraturno escolar. Então, quem estuda de manhã pode fazer atividade à tarde, quem estuda à tarde tem chance de fazer atividade de manhã. E aí nasceram as aulas de teatro e também as aulas de remo e vela, utilizando esse potencial que tem, né, o lúdico, o encantador, essa magia do teatro e uma novidade, né, também para a cidade. E juntando todo o potencial que a região nos oferece para a gente fazer os esportes náuticos, né, com tanto canal, tanta água, o Lagamar aí oferece para a gente. E, assim, Sil, esses programas, né, extracurriculares, eles vêm para facilitar o acesso e a gente quer proporcionar experiências marcantes para essa galerinha que participa. Além do aprendizado, a cultura, a prática esportiva, né, e principalmente para grupos de crianças e jovens mais vulneráveis do município. Atualmente, são 48 vagas distribuídas nesses três programas. O Jovem Pesquisador, o Programa Boto em Cena e a Escolinha de Atividades Náuticas Marapé. E em 2023 foi muito legal, a gente conseguiu ver as crianças e os jovens participando de várias dessas atividades. E agora, para 2024, a gente está preparando um calendário de ações que, com certeza, vão ser muito especiais para as crianças e para a gente também. O projeto Boto Cinza tem esse objetivo, a gente está se dedicando bastante para compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu com as crianças e os jovens e também compartilhar a nossa paixão, né, dos funcionários aqui, do pessoal que atua no dia a dia, compartilhar a nossa paixão pela região. E a gente quer criar, né, fomentar esse sentimento de pertencimento e também proporcionar o protagonismo desses jovens que participam das atividades. Acho que é isso, Sil. Muito obrigada, Dayana. Convidamos também a Daniele Xavier para falar um pouco sobre o Programa Jovem Pesquisador e fazer um convite aos jovens do Ensino Médio da Rede Pública aqui de Cananeia. Oi, Sil. Oi, gente. Bom demais estar aqui de novo falando sobre esse programa que já está no meu coração há muitos anos, né? Bom, eu gosto sempre de lembrar que ter sido uma Jovem Pesquisadora foi muito importante para a minha formação e também para ocupar o espaço que eu estou hoje como educadora O Programa Jovem Pesquisador é o extracurricular mais antigo do IPEC e surgiu com o intuito de aproximar os jovens da comunidade de Cananeia das ações de pesquisa e educação ambiental do Projeto Boto Cinza. Hoje em dia, focamos também na formação de jovens líderes e engajados que sejam capazes de identificar, problematizar, compreender e intervir sobre os problemas e conflitos ambientais, trabalhando sempre com muito diálogo e respeito. Trabalhando também o senso de coletividade, além do contato com novas tecnologias e diversas profissões. No ano de 2024 e 2025, estaremos selecionando seis adolescentes por ano para participar do programa. O nosso foco são jovens do ensino médio de escolas públicas de Cananeia. E no momento, estamos com as inscrições abertas até o dia 1º de março. A ficha de inscrição está nas escolas de Holanda e de Norá. Ela precisa ser retirada, preenchida e assinada pelo pai ou responsável e depois devolvida na secretaria da escola até o dia 1º de março. Eu agradeço muito pelo espaço de divulgação e aguardo vocês fazendo a inscrição. Muito obrigada, Daniele! Agora vamos falar um pouquinho do programa Boto em Cena. Ele é responsável por ministrar aulas de teatro por meio da arte e educação. Em 2024, teremos a segunda edição do programa e a Bárbara Kog, educadora aqui do Projeto Boto em Cena, falará um pouco mais sobre isso agora pra gente. Oi, Bárbara! Olá, Sil! Muito bom estar aqui de novo e poder falar mais um pouquinho sobre teatro, né? Bom, o programa Boto em Cena faz parte da formação extracurricular do Projeto Boto em Cena e ele oferece aulas de teatro para crianças e adolescentes aqui do município de cananeia. O nosso maior objetivo é oferecer um espaço de troca para esses alunos, de estímulo à criatividade, um espaço para criar, onde os alunos tenham autonomia, confiança e se sintam protagonistas e também pertencentes ao ambiente que eles vivem, né? A gente acredita que a arte tem poder em unir as pessoas e acho que trabalhar a prática teatral fortalece na criança o conhecimento sobre si e sobre como ela se relaciona com o outro. No ano passado, nós tivemos uma experiência muito legal com as duas turmas. As crianças e adolescentes foram muito participativos, engajados e o nosso ano foi concluído com dois lindos espetáculos. Agora, o programa já está na sua segunda edição e as inscrições já estão abertas para a seleção das turmas adolescente e infantil. Ela começou dia 19 de fevereiro e vai até dia 1º de março. Para os pais e os alunos que estão interessados em participar no programa, é só ir na diretoria ou secretaria da escola que a criança estuda, pegar uma ficha de inscrição, preencher e devolver na própria escola até o dia 1º de março. Aí, podem participar crianças do 3º ao 5º ano que estudam no período da manhã e adolescentes do 6º ao 9º ano que estudam no período da tarde. Teremos mais um ano cheio de muita arte e muito teatro. Muito obrigada, Bárbara. Agora, a gente vai falar com a Eduarda, que é responsável pelas atividades da Escola Náutica Marapé, para falar um pouquinho desse programa novo extracurricular aqui do Projeto Bouto Cinza. Oi, Eduarda. Oi, Sil. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com quem nos escuta um pouquinho sobre o que é a Escola de Atividades Náuticas Marapé. Afinal, faz todo sentido em um lugar como Cananeia ensinar através e sobre o mar, não é mesmo? Bom, assim como o Bouto Encena e o Jovem Pesquisador, a Escolinha Marapé também é um programa de formação extracurricular do Projeto Bouto Cinza. Só que na Marapé, nós utilizamos a navegação como ferramenta de educação. E isso significa que, através de aulas regulares e também de vivências de remo em canoas havaianas, a gente busca criar um ambiente inspirador, onde os jovens podem aprender um pouquinho, sobre si mesmos, sobre a relação que estabelecem com outras pessoas e também sobre o patrimônio do lugar em que eles vivem. E essa vivência, por sua vez, pode contribuir com o protagonismo e o pertencimento desses jovens caissaras ao lugar em que eles vivem. A prática da remada, ela proporciona o desenvolvimento de habilidades como atenção, respeito, autoconfiança, autonomia e também coletividade e empatia. Afinal, estamos todos juntos nessa canoa, não é? Então, coletividade e empatia é fundamental. A saúde física e mental também é um ponto forte daqueles que praticam atividades físicas regularmente. Através das remadas, os alunos conhecem também sobre as condições de navegação, segurança no mar, sobre o patrimônio ambiental, a história e a cultura de Cananeia. As nossas aulas, elas acontecem duas vezes por semana, das 8 horas às 11 e 15 da manhã. E qualquer aluno do sexto ou nono ano das escolas públicas aqui de Cananeia podem concorrer a uma vaga. As inscrições para a Escolinha Marapé abrem no mês de outubro e ela é realizada através das escolas onde os jovens estudam. E olha, Sil, a primeira turma Marapé, 2023, 2024, já mostrou que o assunto é sério, viu? De novembro, quando as aulas começaram até aqui, nós já tivemos um total de 14 aulas. Sendo que nessas, nós já tivemos 60 horas navegadas e mais de 80 quilômetros percorridos. Além, é claro, de muita diversão, aprendizado, autodesenvolvimento e botos. Muito obrigada, Eduarda, Daniele, Bárbara, Dayana, por trazer um pouco dessa visão que o Projeto Boto Cinza tem sobre a importância de implementação desses programas extracurriculares aqui no município. E aí buscamos também a opinião de algumas pessoas que trabalham diretamente com as crianças e jovens aqui do município para falarem sobre quão é importante para quem trabalha diretamente com eles esse tipo de ação que o Projeto Boto Cinza vem trazendo aqui para o município. Convidamos a Gisele Vilar, que é professora e integrante do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente para dar sua opinião. Oi, Gisele, tudo bem? Olá, eu sou a Gisele, sou educadora e represento a Associação Rede Cananeia no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. As atividades extracurriculares é super importante para as crianças e adolescentes porque fortalece no seu aprendizado. Então, a escola tem o seu período de estudo, mas o contraturno faz a criança enriquecer o seu aprendizado. Então, essas atividades oferecidas pelo Projeto Boto Cinza é de extrema importância para as crianças e adolescentes ter a sua formação como cidadão. Então, até buscar o que elas gostariam para o futuro e o conhecimento. O conhecimento nunca é demais. Então, proporcionar isso é de extrema importância para o município. O CMDCA apoia todas essas iniciativas. Então, por isso que é importante o Conselho. Dentro do Conselho, a gente fica sabendo de todas as ações de entidades que trabalham com crianças e adolescentes para ver se estão sendo pontuadas, estão sendo realmente responsáveis pelas crianças para passar o conhecimento. Então, acho que é de extrema importância essas atividades. A Naneia poderia ter até mais atividades. Parabenizo o Projeto Boto Cinza por ter essa iniciativa de trabalhar com crianças e adolescentes. E as atividades extracurriculares, de maneira lúdica, fortalecem cada vez mais o aprendizado daquela criança. Então, a escola, ela traz a forma mais tradicional do conhecimento, de passar o conhecimento. E as atividades extracurriculares lúdicas, como saída de campo, teatro, pesquisa, Isso fortalece cada vez mais o aprendizado das crianças e adolescentes no seu dia a dia, valorizando o lugar que ele mora, querendo a mudança, propondo novidades. Então, aflora o conhecimento dessas crianças e adolescentes que vão ser futuros cidadãos para a nossa cidade. Muito obrigada, Gisele. Chamamos também a professora Natália Pesato, professora da Escola de Norá, para falar um pouco da importância desse tipo de ação na visão dela. Oi, Natália, tudo bem? Oi, meu nome é Natália. Eu sou professora de Geografia aqui na cidade de Cananeia. Trabalho na Escola Estadual Professora de Norá Silva dos Santos. Eu atuo diretamente com alunos do Ensino Fundamental 2, de sexto a nono ano, e também com alunos do Ensino Médio, de primeiro a terceiro ano. E eu vejo a importância das atividades extracurriculares para as escolas como um ponto fundamental de extensão de possibilidades dos alunos terem contato, acesso com outras atividades que não acontecem na escola. As escolas públicas precisam dessas parcerias, dessas atividades, dessas possibilidades de atuação e de que eles conheçam outras áreas, que eles tenham vivências com outras pessoas, com profissionais. E quando a gente, numa cidade como Cananeia, tem instituições como IPEC, por exemplo, que ao longo da minha trajetória como professora sempre foram parceiros trazendo o projeto Bot Cinza, trazendo os jovens pesquisadores, as aulas de teatro, tudo isso possibilita uma visão para os alunos, uma abertura, para que eles se sintam motivados, que eles tenham vontade de ir além, que eles tenham vontade de crescer, que eles tenham vontade de buscar outras alternativas dentro de um ambiente das escolas estaduais, que a gente sente essa falta. Então, essas parcerias são fundamentais, elas precisam existir cada vez mais. Então, é excelente e possibilita que eles tenham vontade de estudar, vontade de crescer, e que elas perpetuem sempre, que a gente consiga estender e aumentar, e que tenha sempre muito incentivo para que os alunos das escolas estaduais consigam acessar esses espaços, que muitas vezes são negados a eles. Então, essas parcerias são fundamentais, necessárias e que se fortaleçam na nossa cidade. Muito obrigada, professora Natália. Fica aí nosso recado a todas as crianças e jovens, mas principalmente aos pais desses, para que estimulem, incentivem e auxiliem seus filhos a buscar atividades para além da escola. O conhecimento, a vivência e as experiências sempre podem enriquecer o futuro da nossa cidade. Então, jovens e crianças, inscrevam-se até o dia 1º de março nos programas extracurriculares do Projeto Boto Cinza e boa sorte! Muito obrigada a todos que ouviram esse Papo de Boto, um espaço tão importante criado pelo Projeto Boto Cinza, para trazer conhecimento e informação de forma fácil, prática e acessível para toda a sociedade. E fiquem ligados, nessa nova temporada do Papo de Boto, teremos muitas novidades para vocês. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí